Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalha Online. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um link para o WhatsApp, certo? Esse link é muito importante para a gente que trabalha com marketing digital. Hoje em dia o WhatsApp é muito utilizado, todas as pessoas praticamente no mundo tem o WhatsApp. Então é muito importante para a gente criar um contato direto com um cliente ou com um seguidor das nossas redes sociais, certo? Por isso dá importância de ter um link no WhatsApp que vai direcionar as pessoas direto para o seu WhatsApp para que elas entrem em contato com você. Por esse motivo eu resolvi fazer esse vídeo, certo? Logo do início pessoal, eu gostaria de pedir para vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo, que compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? É muito importante para mim, para que eu possa fazer outros vídeos relacionados à marketing digital, certo? A criação desse link pessoal, eu vou mostrar para vocês o passo a passo na prática na tela do meu computador, ok? E logo depois eu vou mostrar para vocês na tela do meu celular, como ficou esse link, se esse link deu certo ou não, ok? Então vamos para a tela do meu computador, que lá eu vou te mostrar na prática. Então, falou! Pessoal, com a página aberta do API do WhatsApp, certo? Eu vou ensinar a vocês o passo a passo. Eu vou deixar o link dessa página aí, logo abaixo, certo? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês acessarem, certo? Bem, agora o processo é bem simples aqui de fazer. O que é que vocês têm que fazer? Aqui nesse espaço aqui, na URL, tem falando aqui, já tem o número 55, que é o número 55 que é do país, que é do Brasil. E aqui onde tem seu número aqui, aí você vai pegar aqui, certo? E vai colocar o seu número nesse espaço aqui, onde eu estou circulando aqui, onde eu estou destacando aqui. Vou mostrar, vou pegar o meu número aqui que eu tenho, né? Pronto, vai ficar desse jeito aqui, ó. Certo? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Você vem aqui, digita seu número aqui, certo? Aí vai ficar assim, você vai colocar o 55 do país, o código do estado, né? Que no meu caso é o 84. O número e o seu número com 9 na frente, normalmente, como você usa, certo? Pronto. Depois disso, depois de ter colocado seu número aqui, ó. A gente vai encurtar esse link, certo? A gente vai copiar esse link aqui, vai vir no Bitly, que é o importador de link que eu utilizo aqui. É só clicar, digitar aí bitly.com, certo? E a gente vai personalizar esse link. Aqui você pode criar o link aqui só clicando aqui dentro, né? Sem estar logado no Bitly e criar o link. Mas eu prefiro estar logado aqui, porque aí a gente personaliza bem legal aqui, certo? Clica aqui em create. Coloca o link, seu link aqui dentro. E aqui, ó, pessoal, ó. Aqui nesse espaço você pode fazer o seguinte, você colocar, é... Né? Aqui já tem o WhatsApp, né? Eu vou colocar aqui só, é... Vou apagar, vou colocar o WhatsApp de... De João, certo? Que é meu nome. Aí, no seu caso aí, você coloca seu nome, certo? Você vem aqui, ó, dá um salvo, né? Você pega aqui, copia. Vamos fazer um teste aqui, colocando aqui no navegador, certo? Dá um enter aí, coloca no seu navegador. Olha como apareceu agora, como ficou. Aí aqui já vai aparecer assim, ó. Envie o número do WhatsApp para esse número aqui através do WhatsApp. Você vai enviar uma mensagem, né, para esse número. Aí quando você clica aqui em enviar mensagem, ó. Aí pede, aqui pede para você logar no WhatsApp do PC, no WhatsApp instalado no PC. Eu não tenho o WhatsApp instalado no meu PC. Mas se você tiver no seu aí, ó, já vai ser direcionado. Nesse caso, você vai estar mandando uma mensagem para você mesmo, né? Mas quando uma pessoa for lá e clicar, clicar nesse link, vai ser enviada a mensagem para você, certo? A utilidade disso aqui para a gente que trabalha com marketing digital é útil na seguinte questão. No meu canal, em todos os vídeos, na descrição dos vídeos, eu coloco esse link para as pessoas entrarem em contato comigo através do WhatsApp, certo? Você pode colocar esse link lá no Instagram, no Facebook, certo? Onde você quiser, né? Vai ser uma forma das pessoas entrarem em contato com você, certo? Onde você pode tirar as dúvidas da pessoa e até fazer vendas, entendeu? Esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm, certo? Quebrar objeções das pessoas através do WhatsApp, né? Você sabe que todo mundo usa o WhatsApp hoje em dia, então é uma forma muito boa aí de comunicação, de aproximação com o cliente, certo? Ou com a pessoa que queira ser seu seguidor aí nas suas redes sociais, ok? É bem simples, como você viu aí de fazer, certo? Se você tiver o WhatsApp instalado na sua máquina aí, no seu computador, já vai ser direcionado para o seu WhatsApp de imediato. Só que eu não tenho, aí apareceu essa mensagem aqui, tudo, certo? Para instalar o WhatsApp. Eu vou mostrar para vocês o que acontece na tela do meu celular, certo? Quando eu clico no link, eu vou entrar no meu canal lá no YouTube e vou mostrar para vocês o que acontece quando eu clico no link, certo? Isso porque 70% das pessoas utilizam, acessam o seu canal do YouTube ou acessam a internet de uma forma geral pelo smartphone, certo? Então, por esse motivo eu vou mostrar para vocês clicando lá no link, na URL que a gente criou aqui, no link que a gente criou, criou, mostrando para você como é que vai ficar, ok? Logado aqui no meu canal, pessoal, eu vou escolher um vídeo aqui e vou clicar no link que eu inseri aqui na descrição do meu vídeo, certo? Eu vou clicar nesse vídeo aqui e vou clicar só para fazer um teste aí para mostrar para vocês como funciona, certo? Deixa eu pausar o vídeo aqui, deixa eu pausar o vídeo aqui, vou vir aqui na descrição, eu coloquei assim aqui, clica aqui, esse é meu WhatsApp, eu vou clicar nesse link e vai ser redirecionado, certo? Vai haver um redirecionamento, pronto, 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 pessoal, como vocês podem ver, o link foi redirecionado, certo? Lá para o meu WhatsApp, certo? Para o meu WhatsApp, está aqui o nome Wilson, meu WhatsApp que eu criei, só para essa parte, de atendimento do pessoal do Marco Digital, ok? Como vocês podem comprovar, a criação do link dá certo, certo? Sempre que alguém clicar aí no seu link, vai ser automaticamente direcionado para a parte de mensagem do WhatsApp, ok? Então, por favor, pessoal! Pessoal, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, ter tirado suas dúvidas, espero que você também crie um link para o WhatsApp, eu utilizo muito esse link no meu canal do YouTube, na descrição dos meus vídeos, eu sempre coloco um link para que as pessoas entrem em contato comigo através do WhatsApp, mas você também pode usar esse link no Instagram, no Facebook, em todas as suas redes sociais, certo? Ele é muito útil e muito utilizado atualmente pelos empreendedores digitais. Espero mesmo que você tenha gostado, se você gostou, deixa um like aí nesse vídeo, certo? Compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no meu canal, é muito importante para mim, certo? Obrigado mesmo, pessoal, por assistir esse vídeo, valeu, até a próxima!